Sim, chegou o novo pavilhão, vou mostrar pra vocês como é que funciona o pavilhão Também chegou novos pacotes aqui do aplicativo da GT, inclusive mais um Grax E também vou comentar sobre dois bugs que aconteceram nessa semana Um já foi solucionado, o outro aguardando resposta Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo carregado na edição em que você é Awakening Então, bora lá! Primeiro, vamos falar do primeiro bug O primeiro bug seria da medalha, né? Eu não compro a medalha, como vocês sabem Mas a galera falou, né? Que o moderador também, que o teu contato Que pulou o nível 1 e pulou, acho que o 79 e 80 Pra quem comprou mais etapas ainda Ou seja, a galera perdeu aí a skin, entre aspas, né? Porque a T-70 ainda vai desenvolver qual que será a solução Pra encontrar esses jogadores que compraram a medalha Qual que vai ser a forma da restituição pra eles também Por enquanto, isso não tem resposta Mas a T-70 já está ciente dessa zika, né? Desse bug E eles vão encontrar alguma forma de dar essa restituição aí Para os jogadores comprar a medalha do lutador E veio bugada esse mês Beleza? Outro detalhe também É que tivemos aí o lançamento do evento, né? Do pacote Novos pacotes do aplicativo da GT E ele veio, né? Com bugs Isso mesmo E veio com bug no Novo pack grátis Isso mesmo Agora nós teremos Dois packs grátis Pra logar diariamente Eu não loguei nenhuma vez Não sabia que era diário Eu estava pra Fazer o vídeo E resgatar com vocês tudo ao vivo Só que ia ver o vídeo do Shum Então o Shum entrou na frente aí Da fila Era pra eu ter feito o vídeo ontem Mas enfim Então bora lá O que que eu fiquei sabendo? Que esse pacote aqui Ele é de graça Na quarta-feira ele estava zicado Eu não sei se na quinta-feira Eles consertaram Na quinta-feira Mas que já está de boas aí o pacote Não dá pra eu saber por quanto tempo Que ele vai ficar gratuito Então aproveita o máximo Pra alugar E pegar essa aqui Eles vão dar uma gema de um dia Então antes de você dar os seus tiros diários Você não pega esse pacote lá no seu e-mail Ou você pode juntar vários desses pacotes Pra o dia que você quiser torrar a gema Você pega É temporário de um dia Eu ouvi dizer Então eu vou resgatar ele aqui Resgatado Nele vai vir O... Como é que fala? Uma gema de um dia E também Vai vir um pacote de diamante Com aquele que vem 5 a 30 diamantes Aleatório Aí se você quiser aqui Limite de compra excedido E aqui está a informação Dá pra você resgatar uma única vez Por dia Então é um pacote muito bem-vindo Seria aí o que? Mais 30 gemas por mês Que você pode adquirir E você pegaria aí 150 diamantes No mínimo Aqui também né Que é vezes 5 Se você for muito azarado full Tipo 100% azarado Beleza? Então aí esse aí É um pacote Então dos dois bugs Que eu tenho pra dizer pra vocês Esse daqui já foi solucionado O da medalha do lutador Ainda pedente Agora nós vamos conferir Os novos pacotes Reforço que eu já tenho um vídeo Mostrando todos os pacotes Aqui da GT Beleza? E também Os pacotes da loja VIP Que fica na descrição Que são outros pacotes Que você compra No site Da GT Então se você Ptune Esse daí É o da loja VIP Tá na descrição Se você Com o free to play Se tá curioso E conhecer esses outros pacotes Lá tem pacotes diferentes também Vamos conferir aqui Que tem pacotes novos Pay to win E free to play Que a gente compra Com pontos GT Beleza? Será que algum aí Vai valer a pena? Talvez Né? Talvez Então bora lá Vamos conferir aqui Os novos pacotes Então esse primeiro pacote aqui O flor é box pack Ele vai te dar Então Essas flores Vai dar 100 lírios Se eu não me engano Não me recordo Qual casa Que é Estreleira aqui E mais 500 flores É Avançadas Pra você E você pode comprar Uma única vez Duas vezes por semana Acho que é duas vezes por semana Né? Que você pode comprar Esse pacote Então é um pacote Pra acelerar aí As suas casas de cabaleiro Pra quem tem as casas Flopadas Quem quer abrir aí Um mixer De flores Esse pacote Vai ser bem interessante Tem que ficar Só tomar cuidado Com 1 mil de custo Mas a gente consegue Eu consigo pegar Por mês Sei lá Uns 9 10 mil pontos GT Se eu consigo Vocês conseguem também Pode conseguir um pouquinho mais Um pouquinho menos Porque vai depender Da sorte aí Da roda da fortuna Né? Por exemplo Eu em Sei lá Desde que eu uso O aplicativo da GT Só peguei Duas vezes 1 mil pontos Da roda da fortuna Né? Não é roda da fortuna Não é? A roleta A roleta Tá? Então enfim Lembrando Aqui que esse aplicativo Ele tá disponível Pra você baixar No celular E tal E no Vídeo do Do Com o fato dos outros pacotes Eu apresento pra vocês Como que faz pra baixar Mas é só sair na Play Store Que você vai baixar Pra quem não sabe Esse aplicativo da GT Que é esse daqui Ó Tá vendo? A GT Arcade Esse daqui É os aplicativos Que eu tenho No meu emulador Então vamos continuar aqui Galera Vamos pro terceiro pacote Novo aqui É o desejo Do Das estrelas Aqui é totalmente Focado em Vontade Estelar Mil pontinhos Também Dá pra comprar Duas vezes por semana Ele Você vai receber Dez pedras azuis Não Cinco pedras azuis Dez da roxa Que é tosca Essa roxa E cinco Daqueles embleminha Que já tá aqui Todos os três itens Que você vai receber Então você tá querendo Focar Na Vontade Estelar É isso Vontade Estelar É tipo Casa dos Cavaleiros Nunca fica full Tipo isso Aqui as flores Mais pra outro Só pro pavilhão Agora O outro aqui É Skin Folher Pack Esse daqui Eu já gostei Por quê? Que Esse item É um dos itens Mais raros Para free to play Porque você tem Cinco pedras De ativação De visual E ainda Você vai ganhar Um voucher De skin chest 50 Esse aqui Deve ser os cupons De visuais Aquelas cartinhas azuis De upar visual Então isso aqui É interessante Por causa disso Você vai poder Upar muito As suas skins Isso daqui É um item Muito raro A forma mais fácil De conseguir E não seja E é caro ainda É na loja estrela Fica muito mais caro Que pegar Livrar azul E pegar lá As skins E aqui É mais uma alternativa Para você economizar Os itens da loja estrela E fazer outros investimentos Eu por exemplo Só compro livro azul E A pede de ativação Porque eu já tenho Personagens De dois mil lá Eu já tenho Muitos pontos Muitos up skills O próximo aqui A gente já vê Que é oitavo sentido Dois mil pontos Então vamos lá Abrindo aqui O conteúdo Ele vai ter Jade É por cinco Jade Cinco pulsos Aqui E sem poeiras Esse não 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 Gasta com vigor Dá para farmar com vigor Esse daqui Não rola de jeito nenhum Eu não recomendaria Ainda mais Mas que ele é dois mil pontos São mais flores E o Contaque estelado Que esse daqui Já que esse gasta Dá para você pegar Com vigor Temos aqui também Um skill volume pack Ou fragmentos De livros azuis Então essa aqui É a segunda oportunidade Para quem está querendo Muitos livros azuis Esse daqui Não é a melhor opção Dá para comprar Uma vez por mês Mas se você está sobrando Muito pontos GT E gostaria de aumentar A quantidade de fragmentos De livros azuis Vai ter esse A gente consegue 44 fragmentos De livros azuis Por 4 mil pontos Um Por semana A gente consegue 11 Então vai dar 44 4 mil pontos Vezes 4 4 mil Mas se você quiser Aumentar aí Para 40 50 fragmentos De 50 não É 52 fragmentos De livro Azul por mês Você vai gastar De 4 para 6 mil pontos GT Aí mensal Ele ainda vai dar Um baú Dá um baú aqui Deve ser baú raro Não tenho certeza Mas acho que é baú raro Aqui Mas pode ser comum também E é isso É um pacote Até interessante Para quem está desesperado Para o fragmento De livro azul Que é um item Que sempre falta Para free to play Porque sempre Lança personagens top A gente tem que ter Os livros para ele Lança outro top A gente skipa Os livros nele Ou você flopa Sua conta igual a minha Todo mundo aí Só com 20 up skills O próximo aqui É horrível E ele está com Fragmento Aqui De baú de fragmento Ou seja Pode ser Talvez que você Selecione Qual personagem Que você vai ganhar Fragmento Ou é Nos nossos Baúzinhos Aqui Vermelho Mas não É um fragmento Cara É muito caro Aquilo ali Deveria custar Tipo Sei lá 50 pontos 100 pontos Muito caro Lembra que a gente Tem que ter 150 pontos Eu não curti Não sei se esse pacote É interessante Mas eu não curti Esse daqui também Ele dá para comprar Uma vez Por aplicativo Pela formação Que nós temos aqui Uma doleta Você vai ganhar Uma gema temporária De 7 dias E uma caixa de flores Avançadas De 50 Aparentemente Fora a recompensa Que você Todo dinheiro gasta Aqui Você vai ter Uma restituição De ponto GT Também Para você Consumir outras coisas De ponto GT Do aplicativo É interessante Por causa Que A maioria dos eventos É 1 dólar Uma gema Mas aqui Você vai ganhar Uma caixa de flores Bônus E é isso Durante o evento Cada conta Você pode comprar Uma vez Ah é por dia Mas aí É uma alternativa Para você aumentar A quantidade de flores Na sua conta também Temos esse aqui De 2 doletas Então vamos dar uma conferida Abra para o bretema Do seguinte Recompensas Fragmento do livro De habilidade 1 Fragmento do livro De habilidade Vezes 3 Fragmento do livro De habilidade Vezes 5 Durante o evento Cada Ah esse daqui É aleatório Você pode ganhar De 1 a 5 fragmentos Obviamente Uma taxa altíssima Para um fragmento Não sei se O preço aqui É bacana Você sempre tem que pensar Que esse preço aqui É de 1 A 3 Então é isso Mas não sei É aleatório Eu não gosto de coisas Aleatória não Esse de 4 doletas Aqui Abra para Obter o fragmento De livro de habilidade Vezes 5 E caixa de flores Avançada Vezes 100 Esse daqui Eu já achei Mais interessante Do que o outro Porque aqui Você já tem garantido Vezes 5 O outro Você pode ter Uma grande chance De vir 1 e 3 Você vai ficar com 4 Ficaria menor Ainda do que aqui Obviamente Se vier Uma das duas compras 1 e 5 Vai passar Vai ficar com 6 fragmentos E pelo menos Para compensar Que você tem a caixa de flores E você não vai se frustrar Vindo a flopada Então é isso Esse pacote aqui Já achei Menos ruim O de 8 doletas Galera De 8 doletas Ele é O pacote Que sorteio Pequeno de flores Aparentemente Você vai receber É um pacote De flores Aleatório Eu não sei Que pacote De flores Vai ser esse Mas eu imagino Que deve ser Esses buquês Aqui E quando você abre Você ganha Vários flores Dentro deles Negócio Tá vendo aqui Eu acho Que pode ser um buquê Mas não tenho certeza Porque eu não Adquiri É só Achismo mesmo Esse outro De 8 doletas Ele vai ter O pacote De flores 2 Então Possivelmente Os pacotes Disponíveis Que tá nesse daqui Não estarão nesse E vice-versa Nós temos Outro pacote Aqui Estamos chegando Nos 3 últimos O de 5 doletas O de 5 doletas Abra pra ter 100 pedras De refino E de tranca Pra quem Tá querendo Quem tá precisando De refino E tranca É uma opção Principalmente De tranca Refino É mais fácil De conseguir Esse de 20 doletas Abra pra conseguir Um 4 Cosmos De dual tributo Ah esse daqui Ele é pra você Ganhar cosmos Com duplo tributo Não quer dizer Que é duplo speed Só que ele já Vai vir com duplo tributo No level 1 Então você vai ganhar Aqui pra receber 4 É Olha Espero que parece Não sei lá De duplo Atributo Solar cosmos Vezes 1 É Um dual atributo Estrela Um lunar E um lendário Aqui não fica especificado Quais que serão Os Como é que fala Os cosmos Mas Eu não recomendo Né véi Só se fosse duplo speed Duplo roubo de vida Duplo aceto status E tal E você Sabe qual é o cosmo Qual vai ser o subatributo Ele vai vir Muitas vezes Duplo pv Duplo def E aí Ninguém se importa Né Com esses dois Então Não recomendo E o último Mais carinha aí Da atualização São 25 doletas Ó Ele abre pra receber Flores Pack 1 E flores Da sorte Pack 2 Aqui é pra receber flores 25 doletas E é um pacote De flores Também Né Ainda não Fica claro Qual que é Esse pack 1 Pack 2 De nome Eu não sei Esse aí foram todos Os pacotes Que temos Tá De novidade Lembrando Que Vou deixar nos carques Também Caso você queira Ver a review Dos demais pacotes Que temos aqui Ó Inclusive aqui ó Você já resgatou Seu grátis De hoje Eu faço uma Tierlist De pacotes Que eu acho Mais interessante Também Igual aqui Por exemplo Eu compro Do murmúrio Todos os meses Beleza Então é isso Agora a gente vai Para Esse daqui Né É bem simples Porque eu não entendi Muita coisa Mas vou passar Pra vocês O que eu entendi Mas antes Não esqueça Deixar aquela moral Que seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar Fechou Então é assim Tá lá na Aba do pavilhões Ele tá aqui Tem esse disco Aqui a gente vê Que ele vai dar Bônus PVE Que eu consegui Traduzir aqui Até mesmo Pela quantidade Você já vê Que é PVE Aqui parece Que eles vão Lançar mais itens Aqui E você pode Selecionar Novas músicas Pela tradução Talvez você Tenha a opção De selecionar Novas músicas Ah Consegui Fechar esse daqui Vou ter uma nova Música Para tocar Mas onde Como Quando Né Vai ser Nessa menu Chata aqui Com essa música Que eu não gosto Só gosto mesmo Do visual E poderei mudar A música tema Pô Seria perfeito Isso também Mas Ali Você vai Coletar recursos De duas formas Primeiro vai vir Evento Tá Os recursos Para você Upar o pavilhão Então Ele vai vir Nesse daqui Cadê o da Pandora Tá vendo Vai fazendo as missões Fazer 100 pontos De atividade Gastar 100 de vigor Você que acha Que é lugar Você ganhou Esse negocinho Aqui de música Tá vendo Tem o visual De música Aqui no canto Ok Ganhou O negócio De música Você vai vir Aqui e gastar Esses itens Que você tem E você vai Upar Tá vendo O negócio aqui Aí você vai Potencializar O upgrade Desses itens Aqui Só que Ficou um pouquinho Confuso A tradução Eu não entendi Se vai dar Para fazer 100% Com cada um Aqui Mas a gente Tem essas recompensas Mas eu não Consegui resgatar Essas recompensas Ele vai Como se diz Assim Uparo Temporariamente Também Só para você Você tem que Ficar logando Toda hora Para resgatar É um pouquinho Confuso Pelo que vocês Puderam ver Mas é isso Eu deixo Eu estou gerando Baú Aqui Estou gastando Bem aleatório Gerando Uns vigor Finish As primeiras Recompensas Estavam mais altas Porque Eu estava Com mais Acumulado Aqui é Meu último Deixa eu ver Se o Orfeu Já gerou Baú Gastar Meu último Na Pandorinha Então Vou ter que Logar amanhã Para conseguir Mais recompensas Acabar Mas acaba Mas não Que que é isso Pelo menos Está dando Bastante recompensa No orçamento Acabou Né Que isso aqui Está quarta Quinta E sexta Que eu coletei Essas recompensas Em quesito de recompensa Ficou assim Bem da hora mesmo Olha só Eu estou ganhando Aqui Como que eu estou ganhando Isso aqui Gente Acabou agora Essa jossa Ficou todo mundo Com 63% O que eu não consegui Entender Inicialmente É como faço Para ativar O bônus Né Porque aqui Ainda não consegui Ativar o bônus Não sei se vai ser Como prêmio No final Do evento Caso eu consiga Completar o evento Mas ele Ele upa É diferente Né Do É tipo Missão Aqui você não tem Que despertar Os personagens Para fazer missão Aqui você não tem Que fazer Outras missãozinhas Aqui também vai ser Essas missões Aí Diferentes Que você precisa Desses recursos Que eles estão dando Pelo menos aqui Como missões diárias Fechou Então é isso galera Essas aí São todas as novidades Que eu posso trazer Para vocês Hoje né Espero que vocês Tenham curtido Se vocês quiserem Ver vídeo de sumos Que tem poucas vezes Aí no mês Sai o hoje Do Defteros Vou ficando por aqui E comenta aí O que que você Achou Dos pacotes da GT Teve algum aí Que você se interessou Que você comprava Anteriormente E vai mudar agora E comprar o novo Isso aí Gostaria de saber De vocês também E até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau 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 Tchau